Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, e bom, hoje é o dia, o vídeo para eu fazer, falando as minhas críticas sobre o Watch Dogs. E antes de vocês falarem que eu odeio Ubisoft e essas coisas, bom, vejam no meu canal as minhas críticas ao Overwatch também, que eu fiz o vídeo exatamente assim, minhas críticas ao Overwatch, e é o jogo que é um dos jogos mais importantes da minha vida. Eu tenho críticas a todos os jogos e eu vou falar aqui o que eu acho do Watch Dogs, eu ainda não zerei, mas eu já estou com muitas horas de jogo, para anotar um padrão de certas coisas que eu gostei e que eu não gostei. Então primeiro eu vou falar as coisas que eu gostei. Bom galera, primeiramente esse jogo é uma continuação, é a continuação do Watch Dogs 1, e o jogo é obviamente uma evolução muito grande em relação ao primeiro Watch Dogs, em tudo. E sinceramente eu preferia que esse Watch Dogs 2 fosse o primeiro Watch Dogs, porque é o que parece, parece que esse é o primeiro jogo feito nesse estilo que a Ubisoft realmente resolveu fazer. A gente pode melhorar por coisas técnicas, que foram melhoradas em relação ao primeiro, como por exemplo a movimentação do personagem, as mecânicas de tiro e cover, obviamente a mecânica e a engine dos carros e motos, que meu Deus, melhorou demais em relação ao primeiro. Temos todas essas mudanças positivas. E temos as evoluções, o sistema de progressão que ficou muito mais maneiro, nós temos novas ferramentas que não existiam no primeiro, na minha opinião a melhor adição ao Watch Dogs 2 foram os dois drones, o que muda muito e deixa o gameplay bem mais dinâmico, são os dois drones, tanto o voador quanto o terrestre. Eu acho muito legal que o drone terrestre tem funções que o voador não tem, porque senão talvez você só usaria o drone voador, sabe? Porque ele é mais roubado, óbvio, ele voa, mas o drone terrestre pode fazer hack físico, coisa que o voador não pode, o que faz a gente ter que usar os dois em situações diferentes. O jogo tem vários personagens a mais, personagens muito mais interessantes do que no Watch Dogs 1 e o jeito que eles fizeram eles se unir, o que eles estão fazendo juntos é muito legal, é muito interessante e, assim, o Watch Dogs 2 é uma evolução muito maior em relação ao 1 da linha pra comparar e isso é muito bom, porque o que a gente tem visto nos últimos anos é vem uma sequência e essa sequência nada mais é do que, né, mais do mesmo daquele jogo e o Watch Dogs 2 não é mais do mesmo do Watch Dogs 1, é realmente uma mudança muito grande. Outra coisa que não pode deixar de se falar é a cidade, São Francisco é incrível, sabe? É um dos melhores mundos abertos da nova geração, é lindo, é cheio de vida, é muito interessante em todos os lugares que você vai, é muito legal, sabe? É muito legal. Mudaram também os sistemas e eu gostei, que antes era o sistema de loja de arma, né, o que até fazia sentido pra Peter Pierce, que ele era mais ou menos um mercenário, mas agora não, eles imprimem, né, as armas numa impressora 3D e a gente sabe que isso é possível hoje em dia, então é bem maneiro esse negócio. Então, essas são as coisas que eu acho legal e eu vou falar o que eu não acho tão legal agora e quais são as críticas desse jogo. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu vou falar em relação à história. A história é legal, ok? Apesar de ser totalmente, né, baseado e inspirado, não sei, no Mr. Robot, é tipo, é igual a história do Mr. Robot e não tem problema com isso. Desde que seja bem feito, não tem o mínimo problema com isso. Mas a motivação dos personagens é esquisita, sabe? Diferente do Mr. Robot, né, os personagens tinham motivações claras sobre o porquê eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo. E a gente foi descobrindo isso com o tempo. Tudo bem, eu não zerei ainda, pode ser que tenha alguma coisa especial e tal que a gente não sabe, mas não parece que é isso agora, parece que eles são um bando de moleque que são hacker e querem fazer revolução no mundo e tal. Que é um pouco assim, isso enfraquece os personagens que são muito legais, sabe? Todos os personagens são muito legais, todos os dead sex são maneiros, sabe? Mas a gente não sabe nada sobre eles, o que me leva ao próximo ponto que a construção de personagem não tá lá ainda. A gente sabe, na altura que eu tô no jogo, tô com mais de 10 horas de jogo, na altura que eu tô no jogo, a gente não sabe muito sobre os personagens e já era pra gente tá sabendo alguma coisa, entende? É, eu acho que poderia ser melhor. Eu vou zerar esse jogo e se tiver isso, eu vou vir aqui falar pra vocês, mas não parece que é isso que tá fazendo. O Marcos é um personagem muito melhor do que o Aiden Pierce e eu gostaria de saber mais sobre ele, gostaria mais sobre o Ranch, sobre a Citara, sobre o Josh. Queria mesmo, queria mesmo. Mas a gente fica aí com personagens parecendo um pouco rasos, apesar de você olhar pra eles e ver que tem bastante coisa que aconteceu na vida dessas pessoas, só que eu quero saber e a gente não sabe, né? Mesma coisa com o Aiden Pierce, sabe? Era um personagem muito raso, que a gente viu muito pouco sobre ele, o que também atrapalhou no desenvolvimento da história. Outra coisa também é que, infelizmente, o jogo peca numa mesma coisa que o primeiro Hot Dogs pecava, que é a questão do jogo se tornar extremamente repetitivo. Nas primeiras ao jogo, você não percebe isso, porque eles te botam em umas missões meio variadas e tal, só que o tempo vai passando e você vai acabando repetindo as mesmas missões o tempo todo. Você vai lá, ah, tem que entrar, hackear e ir embora. Entrar, hackear e ir embora. É basicamente isso em todas as missões. E por mais que os cenários sejam bem diferentes, isso deixa o troço interessante, e você ter mais coisas pra hackear agora e ter os drones que mudam a dinâmica do gameplay, mesmo assim, eu acabei achando bem repetitivo nesse aspecto. Assim, não é tão repetitivo quanto o primeiro, óbvio, porque você tem variações, mas mesmo assim as variações não são tantas. Assim, quando a Ubisoft anunciou isso e ela fez uma apresentação que eu assisti, eles disseram que você ia poder hackear tudo. Não é verdade, você não pode hackear tudo, né? As grandes mudanças de hacke nesse jogo que tem é você poder hackear carro, realmente é maneiríssimo, é uma novidade, beleza? E você poder hackear coisas tipo, ah, guindaste, uma empilhadeira, e que isso não tá presente em todas as missões. E é basicamente isso. O resto é igual. Você hackeia a câmera, você hackeia o celular dos outros e tal. Portas. Eu não tô sentindo aquela coisa tão grande como a gente esperava, tá entendendo? De hackear tudo mesmo de maneiras diferentes. Por exemplo, tem o celular do cara. Se cada celular eu pudesse ter opções de como hackear o cara, mas não. Cada celular de cada personagem é predefinido pra eu hackear de uma maneira, sabe? As câmeras também, elas fazem exatamente a mesma coisa. Talvez a gente pudesse estourar câmeras, sabe? Explodir elas perto dos caras, pra distrair ou coisa do gênero, né? Mesma coisa são as coisas que a gente pode explodir. Tipo, ficou muito parecido e não tem nada a mais, né? Eles poderiam colocar outras coisas eletrônicas, tipo, ah, não, tem um rádio. Ah, você pode hackear esse rádio pra fazer um som e tal. Uma televisão. Você liga a televisão pra distrair o cara e tal. E isso não tá presente nas missões em geral. Vira e mexe. Tem uma missão que você pode fazer a coisa dessa, mas no geral, quando você faz missões de ação, que você tem que tomar um lugar e tal, não é bem assim. Outra coisa que me incomodou nesse jogo também, foi a questão de você, assim, te estimulam a ser stealth, certo? Você ficar escondido, pegar todo mundo por trás, que o stealth, pelo menos agora tem um melee que funciona, diferente do primeiro, e você tem arma de taser e tudo e tal, beleza. Só que, o que adianta ser stealth se a primeira vez que você faz alguma coisa hackeando, você já é perseguido pelos caras? Tipo assim, se você chegar por trás do malandro e bater, e ninguém vê, beleza, tu continua escondido. Se você der um taser em alguém e ninguém vê, beleza, tu tá escondido. Agora, se você hackear uma câmera e explodir, né, alguma coisa e matar alguém com essa explosão, todos eles já ficam ligados e começam a te procurar. A questão de você usar o hack pra explodir essas coisas e dar choque nos outros, seria como se você estivesse provocando um acidente. Como que os caras vão saber que é você? Entende? E eu acho que isso é muito ruim porque te desestimula a fazer isso. O que acontece? O legal era, não, eu vou hackear essa merda, vou começar a estourar aqui, estourar ali, vou matar geral só nos hacks e depois eu vou entrar tranquilo. Não adianta, você não consegue fazer isso. Se você tá escondido com o Marcos e mata alguém usando os seus hacks, você pode ficar tentando hackear uma hora e eles vão te achar, porque eles começam a te procurar que nem maluco. E aí outra coisa também nesse jogo é que, se você pegar o fuzil e sair matando geral, acaba sendo mais eficiente, mais rápido, do que você fazer a parada no stealth direitinho e tudo. Então, eu acho que essas coisas tinham que ter tido algum ajuste, que a Ubisoft devia ter ajustado esse tipo de coisa, porque não é o que eles falaram que ia ser. E assim, eu acho que por enquanto é isso, eu não tenho muitas a mais pra falar sobre o Watch Dogs agora, eu acho que o jogo tá muito bom, muito melhor do que o primeiro jogo, mas é claro, todos os jogos têm defeitos. É por isso que eu estou falando essas coisas pra vocês, porque eu acho que esse jogo pode melhorar ainda mais. Eu acho que é um bom jogo, tem um grande potencial e vamos esperar pra ver se novas coisas são adicionadas com o futuro. A gente sabe que o modo online tá muito... Eu nem tô falando do modo online aqui, porque pra mim é tão irrelevante no Watch Dogs 2 que eu nem vou comentar muito sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre o modo online ontem, jogando o modo online. Vocês podem ver como é que funciona. Joguei com a Arma X. Então é isso, galera. O que vocês acham do Watch Dogs? Quais são suas críticas? Quais são seus elogios? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias e vários horários. Vai ter mais vídeos de Watch Dogs, mas o YouTube já está fazendo aquilo que eu falei que eles iam fazer. Já tá começando a detonar o meu canal, meus vídeos, porque eu estou fazendo série de jogo. Então eu vou ter que repensar como eu vou trazer o Watch Dogs aqui pro canal. Mas fiquem tranquilos, vai ter mais vídeos. Até a próxima, galera, com mais um jogo, com mais um vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti